Entendi. E como que ficou no Mena Barreto lá o estúdio? Virou, virou, também, feito pelos ingleses, mexia tudo, o som de bateria, o passo do Luí, o som de bateria, foi produzir. É o melhor som de bateria que já existiu até hoje, é aquela sala, com paciência. Vamos então, então nessa época você já estava ali produzindo também? Aí eu começo a produzir já no centro, alguma coisa. Antes do Erva Doce isso? Sim, bem antes, antes do Erva Doce. Teve bolha, intervalo, eu sempre tive uma conexão com o Renato, né? Porque eles tocou junto na bolha. Essa época antiga, mesmo que eu tinha essa banda, o Divers, o empresário era comum, era o mesmo empresário para várias bandas no Rio de Janeiro. Então não era aquele negócio de banda, de colégio que vai... Eu também, mas um pouquinho. Mas então vocês... Porque eu já estava por fora. Então quando vocês vieram com ideia de banda, já era uma ideia profissional de banda? Não, a bolha sempre teve uma estrutura, né? A bolha vem original com César Ladeira, Renato, Lincoln, que é a pessoa que eu lhe falei, e Ricardo. Essa é a bolha original, a Bubbles. Isso eu vi, moleque, com uns 14 anos, 15 talvez, tocando na escola americana em Botafogo, e aí meu cérebro me deu um nó. Então resistia a bolha, então? Ali foi um choque. Eu falo para o César, a culpa é dele, para o César, irmão do Renato, que está vivo até hoje. Eu falo, a culpa é tua, porque foi ali que o cara tocava guitarra pra caralho, som de guitarra... E ele continua na música? Não, ele trabalha com publicidade, imagem e tal. Na área artística, mas mudou... Em São Paulo, é, em São Paulo. Mas então, já tinha tocado ali, já tinha parado, já tinha voltado. A bolha tinha um vai e volta, né? Arnaldo tocou, Arnaldo tocou muito mais tempo. Mas a bolha não tinha lançado um álbum ainda? Teve, teve álbum lá atrás. Antes de você, tá. Teve comigo, teve antes de mim, e aí vai. A bolha tem uma história fodida. Tem uma coisa interessante pra contar? Não, tem muita coisa pra contar, mas aí vai te tomar tanto tempo, bicho. Tem muita história, né? A bolha é uma escola no Rio de Janeiro, tem vários músicos que tocaram na bolha, quer dizer, três bateristas, quatro bateristas, né? A bolha sempre teve o Renato. Renato é o pé, né? Algumas pessoas entraram e saíram. Eu fui um. Eu toquei baixo na bolha, ele estava na bolha. Teve uma época que eu estava tocando baixo, o Lincoln voltou, eu fui pra gritar, depois o Lincoln saiu de novo, porque o Lincoln tinha a veia da medicina, que puxava ele pro lado de lá e levou ele pro ponto mais alto. Entendi. Mas essa época da gravadora estava paralelo com as bandinhas ali e tal. Na realidade, o Erva Doce surge de uma pressão da EMAI. Fala aí essa história, então. Sim, sim. Eu já nomei na Barreto. Produzia, gravava tudo como músico, né? Você já tinha uns 24, 25 anos aí? Ah, cara, negócio de idade é complicado, bicho, puta que pariu. Eu esqueço da idade que eu tenho. Não, porque eu ouvi os vídeos da Erva Doce. É, deve ser isso, tem que fazer conta. Eu vi um vídeo, nem sei se você vai lembrar. A Erva Doce grava no Carnaval, no início de 81, ele grava. 81. 1. 81. O demo que a gente faz, que eu vou contar pra você aqui, é no início de 81. Mas eu já estava produzindo na gravadora e tanto que chega uma hora que os diretores... A EMAI tinha, sei que, três diretores artísticos. Miguel Clópez, Marilzinho Rocha e Renato Corrêa. Três gênios na música. E aí o nego me cobrou, falou, porra, tu não vai fazer uma banda? Cheio de banda aí. Não vai fazer uma banda? Não vai fazer uma banda? Não vai fazer uma banda. Aí eu reencontro o Renato. Depois de algum tempo. O Renato era diretor de TV da Bandeirantes, que mexe com imagem também. O Renato mexia com imagem também. Aí eu reencontro e falei, caralho, Renato, estou com o estúdio na mão. Ele falou, estou cheio de música. Falei, vamos gravar. Qual é a música que tinha ali? Já tinha... Assim mesmo. Foi exatamente assim. Aí eu falei, vamos gravar, vamos pro Carnaval, vamos pra dentro do estúdio. Carnaval, não vai ter ninguém. Entramos no estúdio, eu e o Renato, uma bateria eletrônica. Aí começamos a montar algumas músicas. No meio do primeiro dia, eu liguei pro Serginho da Alamônica. Falei, vem cá. Vem pra cá. E aí saímos gravando, em trio. Com bateria eletrônica? Não. Aí já com o Serginho, eu e o Renato. Tá. Só. Aí fizemos quatro músicas. No terceiro dia, a gente sai, uma parada, um cafezinho no boteco. Tava o Mansur, Fernando Mansur. Fernando Mansur era programador da Rádio Cidade. E tinha o programa dele também. Pô, o que vocês estão fazendo aqui? Estão gravando. Posso ouvir? Vamos. Ele entrou lá, falou, caralho, eu quero tocar essa porra. Mas não daquele jeito ainda, não, né? Sim, as quatro primeiras músicas. Mas não tava ainda finalizada, né? Tava ali montado, porque era oito canais. Então gravava meio semi-pronto, pô. Bateria pronta, baixo pronto. Eu gravei baixo guitarra. Ah, você tinha gravado baixo guitarra. Tava ali. Não, a gente tava fazendo. Tava no terceiro dia de gravação. Em quatro dias a gente gravou as quatro músicas. As quatro primeiras músicas do Évah. Não faz sentido. Ganhei o avião. Agora tem que pegar a rícola. Tem que voltar a fita, não? São as quatro primeiras do Coisa. Olha, ele entra, ouve, fala, caralho, eu quero tocar. Eu vou tocar. Eu falei, então quando estiver pronto, eu te mando. Ele falou, eu volto segunda-feira depois do carnaval. Ele falou, tem um nome na banda? Ele falou, não tem nome. Não tem nome. Aí, voltamos pro estúdio. Eu peguei o telefone, liguei pro Miguel. Falei, ó, Miguel, estamos fazendo aqui. Encontrei o Mansu, o Mansu quer tocar. Ele falou, o que é isso? Tá maluco? Falei, é. Falei, traz aqui. Segunda-feira de manhã, né, Emai? Levamos as quatro músicas. O Nico caiu pra trás. Aí eu falei, o Mansu falou que vai tocar agora. Ele entra às quatro da tarde. Ficou uma porrada de gente na sala. Os diretores, nós. Eu falei, agora se não tocar, eu tô fodido. Bicho, ele entra no programa, eu não lembro como é que tá o Mansu, se ele tá vivo, eu não vejo ele há muito tempo, né, então era bom até colher com ele detalhes. Ele entra e fala, olha, eu tava no carnaval, assim, assim, encontrei uns amigos, assim, assim. Então, eu ouvi aqui, vou tocar. Não tem nome, se vocês quiserem mandar sugestão de nome. E ele falando isso, o contrato já veio pra mesa. E o Miguel é muito rápido também e começa a tocar. Qual música? Ah, bicho, tocou Volta Meu Bem e ganhei um avião, se eu não me engano. Tocou mais de uma ainda, hein? Não, tocou. Mais de uma. Ele ia tocar mais. Ele só não tocou mais porque eu acho que ele não podia. E ele falando e tal, eu ouvi, pô, o som do caralho. Ele puxar aí, o som é poda. É, nisso, já contratinho na mesa. É, e já, pô, todo mundo, ei, que bacana. O cara, pô, de nome, ideia de nome. Aí o Miguel falou, se não gravar erva venenosa. Falei, vamos. Aí nem o Renato já, erva venenosa, erva doce. Aí surgiu ali a ideia, acho que foi dali. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling, Cache, você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.